O Banco do Japão anunciou esta quarta-feira alterações à política monetária com o objetivo de controlar a curva de juros das obrigações soberanas. Tóquio decidiu alterar a composição do programa de compra de ativos que passa a ser gerido de uma forma mais flexível e quer que a taxa de juros das obrigações a 10 anos fique próxima de 0%. O governador Haruiko Kuroda explicou que o novo quadro, que se centra em torno de um controlo da curva de Yel, será mais flexível em relação aos preços e condições financeiras do que os métodos originais de controlo do crescimento da base monetária e das obrigações soberanas em circulação. A decisão foi aprovada com sete votos a favor e dois contra. O Banco Central nipónico decidiu também manter a taxa de juros de referência em menos 0,1% e assumiu o compromisso de continuar a expandir a base monetária até que o índice de preços no consumidor supera a meta de 2% de inflação de uma forma estável.